Eu estou aqui no setor Martim Jorge, na casa da Dona Nilva, está aqui ela, técnica de enfermagem, está aqui a Dona Nilva, me convidou para vir para cá. A situação aqui é o seguinte, quando eu entrei aqui na casa, a chuva tinha começado, mas não tinha represado, o problema aqui é a represa que a chuva faz. Olha, ela teve que fazer essa mureta aqui na casa dela, a água entra por esse lugar que era para escorrer, ela fez um murinho aqui para tentar segurar a água. Do outro lado também, o que é o problema? O problema aqui, eu ia para me pisar, vou mostrar para vocês aqui, tem que pisar, não tem mais jeito de pisar agora dentro da água mesmo. Aqui é a rua Grajaú, eu estou praticamente dentro da água, vou colocar isso aqui para não olhar o telefone. Está vendo ali? Construíram esse muro aqui. Alguém construiu esse muro, o morador da casa, e teve ação na justiça, teve questões relacionadas ao departamento de postura, solicitaram. O departamento de postura, por sua vez, fez a diligência, foi na defensoria, foi no Ministério Público, e os moradores da rua estão padecendo com isso. Ela é mais prejudicada que ela fica aqui na ponta, na rua mesmo aqui. Do outro lado, qual é o nome da outra rua? É a rua C. Do outro lado é a rua C, é aqui no Martins Jorge. A rua Grajaú, ela sai da Flor de Lins, ela vem para cá, e aqui vira esse funil. E olha aqui, onde é que eu estou aqui, como é que eu estou aqui? Estou praticamente dentro da água. Ela fica impossibilitada de sair, tem mais duas casas depois desse pedaço, por conta dessa construção. Então, vou encaminhar esse vídeo aqui para o departamento competente, para que as ações necessárias sejam tomadas, a pedido dela, para tentar resolver esse problema. Não estou dizendo que o dono da casa aqui é culpado ou não, mas que o muro que ele construiu agravou a situação que já era crítica. É necessário fazer um dreno, alguma coisa, para que essa água saia daqui. Segundo ela, a água passa por cima do muro? Passa. Então, quando chove muito, a água passa por cima, quase na sua cintura? Passa, isso, é verdade. E a casa, como é que fica? Fica totalmente alagada. E antes do muro? Não alagava, casa nenhuma. Aí construiu o muro, alagou? Quando construiu o muro, começou a alagar a casa depois do muro. Isso, quando a chuva é muito forte, as demais também, da frente, alagam também. Então, está aí, pelo amor da população, vamos dar prosseguimento aqui nesse caso.